Música 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 Aí galera, comparação do Nano Varo com o Skytrax 2.0 Aí ó, o Nano Varo do Alex Fly Música Eu sei que ele tem alguma ajuda para ele se quiser comprar, entre em contato com o Alex Música 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 O que é isso? O que é isso? Valeu, rapaziada. Eu, Wellington Deng, recomendo o Nano Valle. Show de bola. A CIDADE NO BRASIL 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 O Nano Valle aí, ó. O Nano Valle. Fazendo a comparação com o Skytrax. Tá respondendo bonitinho aí, ó. Você, aluno, que tá começando aí, não tem uma condição melhor aí de pegar um Valle. Muito caro, ó. Isso aí é um curso acessível. O Alex. O Alex vai. 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 O que é o que é o que é?